Música E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu e eu acabei de desembarcar no Rio de Janeiro junto com a Breadmaker para conhecer algumas hamburguerias por aqui e a primeira que a gente parou é a 285 Burger, uma hamburgueria que fica aqui no Recreio que eu já estou sabendo que é a unidade nova que já está dando o que falar vou mostrar um pouco para vocês disso, do cardápio, de tudo que eles estão aprontando por aqui dá uma olhada, chega de papo, que hoje é dia de rolê do Rango aqui no Rio de Janeiro Música 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 Interrompi o vídeo rapidinho para te deixar um recado durante o mês de maio inteiro vai essa série que a gente gravou no Rio de Janeiro junto com a Breadmaker, então acompanha que está muito legal, a gente vai indicar um monte de hamburgueria quer aprender tudo sobre hambúrguer, está assistindo esse vídeo que está querendo entender as hamburguerias entender o hambúrguer, aqui na descrição tem o link para o meu curso completo de hambúrguer tem tudo, tem American Cheese, Dica de Cardápio, Hambúrguer na Chapa, Smash, Hambúrguer na Grelha tudo o que você precisa saber, tá bom? Segue o vídeo aí vocês já viram no detalhe a coisa sendo preparada aqui, estou com o Léo, e aí mano? Obrigado, obrigado, valeu Tamo junto, me conta um pouco, aqui está cheio de hambúrguer essa mesa aqui, cara vou explicar um pouquinho do cardápio para vocês Por favor Esse aqui é o Vulcano 285, nosso novo hambúrguer da casa, ele vem com esse aro em cima, né? Tem esse banho de cheddar e bacon aí, que dá aquele detalhe especial Esse aqui é o nosso super bacon, que vem com hambúrguer todo envolvido em bacon Uma manta de bacon aí, já me liguei Exatamente, aí ele vem com uma salada para dar uma equilibrada aí, para não ficar tão pesado Esse aqui é o nosso Costela 285, que é o que mais sai da casa aqui, o mais antigo, é um dos primeiros hambúrgueres da casa Sembola caramelizada, molho barbecue, é isso que tem ali? Molho barbecue, sembola caramelizada e bacon também, e o pão praia, obviamente, né? Claro E aqui a gente tem o super queijo também, que além do nosso blend de 180 gramas Ele tem um blend de queijo empanado em cima, com a nossa maionese de hortelã da casa Que é um sucesso total Costelinha barbecue Costelinha barbecue também, é a inauguração aqui da casa nova, tá? Nossa loja física, então o Costelinha acompanha com a batata canoa ali E aqui é o queijo embudo empanado também, que é uma delícia, que é um sucesso total aqui na casa também Bom, a hora que a gente já sabe aqui o cardápio, vocês viram o cardápio no detalhe na tela, viram ficando pronto Isso daqui deve ter, eu ainda não editei o vídeo, mas isso aqui deve ter ficado sensacional Te garanto Eu vou nesse aqui, vou experimentar, agora você já falou, já contou sua história aí Vamos ver na prática agora Você sabe fazer hambúrguer mesmo Esse pãozinho aqui é jogo ganho também, né? Esse prime pra mim é meu queridinho Olha o tamanho da criança Ó Vamos ver qual é que é? Hum Caramba, que delícia O empanado, né? Que ele traz um peso maior pro hambúrguer A amarela de hortelã, ela quebra um pouquinho e traz uma refrescância melhor Nossa, que... carai, parabéns A combinação boa Eu vou ter que morder esse aqui, porque senão o vídeo não vai funcionar Quem viu a coisa acontecendo, já deve estar sujo desse outro, né? Mas tudo bem Não tem muito o que fazer não Esse vai sujar, não tem jeito Limpinho aqui de novo Sensacional Cara, fora esses aqui, eu vi que vocês tem bastante coisa Tem combo, loja nova Esse daqui é experiência só na loja Só na loja, isso aí Mas aí qualquer outro, a turma consegue te achar no delivery Qualquer outro, a gente tem delivery aqui na loja Nova do Recreio A gente tem na Barra, onde a gente nasceu Na zona sul do Rio, a gente está vendo essa semana em Niterói também Que legal, ó Fazer o seguinte Já vou deixar aqui os endereços aqui na descrição Acompanha aqui a 285 Burger no Instagram Cara, eu vou continuar comendo aqui, porque isso aqui está uma delícia Hum Esse aqui é um hamburgadinha também Esse hambúrguer também Então é o seguinte, agora eu estou aqui com um milkshake de ovo maltine Vocês viram um pouco do cardápio A loja nova de sucesso aqui pra vocês, viu? Muito, muito legal mesmo Se você está vendo aqui no YouTube, corre pro Instagram Que também tem um recorte disso no Instagram Tem o Reels lá rolando, está nos destaques Vai lá ver Agradecer a Breadmaker que fez aqui o convite Pra gente estar aqui no Rio de Janeiro Conhecendo as hamburguerias aqui, vendo um pouco Eu já dei aula no Rio de Janeiro algumas vezes Mas eu visitei poucas hamburguerias Sempre correndo Dessa vez é uma oportunidade bacana aí Obrigado, viu, mano? Obrigadão De verdade, tudo muito gostoso Continua acompanhando que tem bastante coisa boa chegando aí Tamo junto